Olá, esta é a questão 143 do caderno azul do Enem 2022 e o tema da questão é planificação de sólidos, sólidos geométricos, ou seja, um tema que envolve o conhecimento de geometria espacial. Antes de iniciar a questão gostaria que você se inscrevesse no canal caso não seja inscrito, compartilhasse esse vídeo para outras pessoas curtir, se usasse a parte de comentários, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas interessadas no tema de matemática envolvendo o Enem 2022, se preparando para o Enem 2023. Bom, o tema da questão é uma questão que parece fácil, mas não é muito fácil. Eu vi alguns comentários aí na internet, pessoal falando que cortou isso aqui para formar o cubo ou pegou aquela parte de anotações de rascunho, fez o rascunho, cortou e conseguiu fazer. Eu acredito que não tenha nenhuma restrição no edital para que faça dessa maneira. E aí eu vou tentar fazer usando deduções matemáticas para que vocês consigam compreender, até porque aqui não dá para cortar e mostrar a planificação e tal. Bom, então vamos lá. Questão 143. Dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, no total são 11 planificações, uma delas se encontra apresentada na figura 1. Então essa daqui não é muito convencional, mas se a gente dobrar tudo a gente vai perceber que vai formar o cubo. Os seis quadrados que estão aí. Em um cubo foram pintadas três de suas faces quadrados de cor cinza, de cor cinza escura, que ocupam um quarto destas faces, tendo esses três quadrados um vértice comum. Os três quadrados têm um vértice comum, conforme ilustrado na figura 2. Então está aqui o vértice, que é o sinônimo de ponto. E aí nós vamos ter que ver aqui, conforme as opções que deu, qual delas vai formar esse desenho do jeito que está aí. Certo? Bom, e continuando, a planificação da figura 2. Conforme o tipo de planificação da figura 1, estão lá as alternativas e a gente vai ter que imaginar o cubo e ver qual delas que dá certinho lá, conforme o quadrado está aí, para poder formar o cubo. Eu vou fazer o seguinte, vou usar as alternativas, as informações que a gente tem nas alternativas, que é uma das possibilidades que a gente tem para solucionar este problema. Bom, a primeira coisa que a gente observa, esses quadrados aqui, é difícil de a gente saber do jeito que está, mas esses dois aqui, eles aparecem em todas as alternativas. Então significa dizer o quê? Que todas elas têm esse formato aqui, tá? Esse formato aqui, certo? E começando por ele, por esses dois quadradinhos aqui, eles vão representar esta parte que está dobrada desta maneira. E aí a gente vai perceber aí no desenho, que a parte de cima, a parte superior, vai ser representada por esse quadrado. Porque se você imaginar aqui dobrando essa, cola com essa, essa cola com essa, essa parte aqui vai representar a base, a base, né? E esse daqui é o que vai dobrar para formar esse quadrado que está aqui do lado. E a gente vai ter que observar a localização desse quadrado aqui, ó, tá? Que está representado nessa face aqui. Porque esse daqui a gente vai dobrar para cima, e aí ele vai representar o quadrado na parte superior, certo? Bom, o que nós vamos observar? Vamos observar que ele está aqui. Então, nós vamos eliminar algumas alternativas com essa informação, ó. A A pode ser, porque ele está aqui, certo? A B não, porque está muito próximo aqui da parte. Então, quando dobrar, não vai ser uma das últimas. A C também não, porque está aqui. A D pode ser. E a E também não, certo? Então, o último quadrado que vai fechar aqui do lado para formar o cubo. Voltando aqui nas alternativas, a gente vai observar que, se a gente desdobrar isto daqui, certo? Se a gente desdobrar, vai estar na parte superior e vai estar representado nesta parte aqui, ó, do cubo. Está vendo? Se a gente imaginar ali, ó, o último quadradinho seria esse daqui, certo? Então, nós vamos olhar a observação lá das alternativas que sobrou. Qual delas que apresentam isso daí? E só pode ser alternativa D. Não é uma questão muito fácil para fazer dessa maneira, tá? Mas é uma das possibilidades, imaginando a figura sendo dobrada em um formato de três dimensões, tá bom? Então, é isso. Para a aula de hoje, questãozinha bem complicadinha, né? Bem difícil, tá bom? Um abraço a todos. Até.